Olha aí menino, transamazônico, quilômetro 200 aí ó, as carretas tudo encostadas patrão, tá descendo mais chuva ali ó, as carretas tudo encostadas aí, esperando secar a ladeira e já tá descendo mais, mais água aí, tá complicado pros rapazes chegarem no destino. Lembrando aí que eu tô filmando, fazendo esse vídeo aqui, para o meu amigo Renato Curica, entendeu, do canal Estradas do Brasil, que tá começando a chover ó, quilômetro 200, os carretão tudo aí, e ali pra frente tem mais, tá tudo encostado. Olha aí Curica, o caminhão daquele primeiro vídeo lá ó, ainda tá aqui na estrada, isso com aquela hora que eu filmei era o que, umas 9 horas pra 10 horas, é 5 horas, 5 e meia, não sei, tá aí ainda o caminhãozão. Olha aí meu amigo Curica, do canal Estradas do Brasil, situação aqui, chegando em Uruará, faltando 5 quilômetros, carreta encostada, o caminhão descendo lá, entendeu, tô indo aqui devagarzinho, ele vem pisado de lá pra cá, chefe, e botando pra subir mesmo. Chegando em Uruará aqui ó, faltando estourado 2 quilômetros, o Rio já tá transbordando aí por cima da Transamazônica, BR-230. Estou indo de boa, graças a Deus. Só meu parceiro que ficou pra trás, só que já voltou atrás dele de moto. Vai embora. Olha aí. Olha aí. Olha aí.